o direito de nascer. E o nosso Supremo Tribunal Federal se meter nisso, algo que a gente já disse aqui várias vezes, que não aceitamos a legalização do aborto. Quando a gente rejeita um projeto de lei, senador Steve, presidente dessa sessão, que tramita há 20 anos e a gente derrota por 33 a 0, ainda teve o 33, que é o sinal, a idade de Cristo. A gente derrotou na Câmara, eu como ativista na época, 33 a 0. Foi uma festa lá no Brasil, em 2005, e aí que está dizendo que a gente não legisla? Como? Nós derrotamos o projeto, é não. Aí o Supremo vai depois por um ativismo politiqueiro. E a presidente que está deixando esses dias, hoje ou amanhã, a última sessão, com todo o respeito à pessoa, que eu sempre defendo as pessoas. Nunca vou do lado pessoal. Mas eu tenho que dizer que ela está deixando um voto aí, que é um legado macabro. Legado macabro que ela está deixando para as futuras gerações. Ela que é uma pessoa que sempre foi muito recatada, a ministra Rosa Weber, sempre muito discreta nas suas posições, abre um julgamento, uma afronta ao parlamento e à sociedade, que é 90% contra, ela abre para sair. É o Supremo a serviço dela, meu amigão. É abre, bota o voto dela lá. Isso é uma vergonha. Mas, enfim, eu peço desculpas por... Aproveitar a sua frase, irmão. Eu tenho que aproveitar a sua frase. Você falou aí que a ministra Rosa Weber, há pouco dia de sair, jogou nas costas e o Supremo está a serviço dela. Às vezes eu fico indagando e ela está a serviço de quem? Porque muda tão de repente, ela que era, como o senhor disse, tão recatada e joga nos peitos, na cara, atingindo o coração do brasileiro, esse tema que nos é tão caro, que nos é tão constrangedor, voltar a discutir se a gente adota aborto ou não. Quando a gente já tinha decidido, eu não podia perder essa oportunidade. Desculpa por atrapalhá-lo. Não, você está coberto de razão. Isso interessa a quem? Porque a população brasileira não é. Eu até confesso, eu até confesso, senador Plínio, você agora foi num ponto com inteligência e direto. Eu até digo para o senhor, a pobreza realmente é algo que é urgente e que a gente tem que fazer alguma coisa. Aí dá para entender, o brasileiro tem uma parcela que está passando necessidade, grande, desemprego, concordo com o senhor. Agora, aborto, legalização do aborto, qual é a prioridade disso para o Brasil? Mas tem uma coincidência aí, tem uma coincidência que pouca gente percebeu. Sabe quem é que está afim disso? Alguns ministros do STF e o governo Lula, meu amigo. Governo Lula sonha com isso. E não é de hoje, não. Há décadas eu acompanho o PT, nesse aspecto, ele é a favor do aborto. Total. Está aí o Conselho Nacional de Saúde. É agora, dias atrás, semanas atrás, que simplesmente o Conselho Nacional de Saúde foi lá, com a assinatura da ministra da Saúde, numa resolução aprovando o aborto e a maconha, com orientação para isso. Esse é o governo Lula que tinha assinado a carta no ano passado, na eleição, dizendo que respeitaria a vida em todas as suas fases, que é contra o aborto? Absolutamente. Então, foi um estelionato eleitoral que o povo brasileiro sentiu. Mas ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Então, foi um estelionato,